Deixa eu ver se ele mostra aqui pra mim. Dez de doze, faltam dois. Tá, tem mais coisas pra cá. Eu quero ir atrás das interrogações, que eu não fui ainda. Bora, cavalo. Tá, eu sei que tem coisa pra cá, mas... Como ali fica muito longe, e aqui tá mais perto um pouquinho... Ali eu já fui. Vamos pra essa daqui, que pelo que dá pra ver, é a mais perto que tem. E aí já dá pra abrir uma outra parte do mapa. Tomara que tenha caminho, né, por aqui. Se tiver só montanha, vai ficar complicado. Mas até agora tá sossegado. O cavalo pode ir de boa. Covil de hipopótamo, já passamos. Sempre que tiver umas árvores estranhas, assim, dá uma olhada. Ah, interrogação dourada, ó. Essas interrogações douradas, parece que elas dão prêmios melhores. E lembrando que você tá no meio do deserto, né, pode ter covil em algum lugar por aqui. Deixa eu ver, já que é caminho, deixa eu ver o que que esse povo tá fazendo aqui parado. Ah não, são só pastores de ovelhas. Tem uma casinha aqui, vamos ver se tem alguma coisa dentro. Não, nada. É sempre bom olhar, né. Aquele ali, pode ser uma formação rochosa simples, ou pode ser também alguma parte de templo, né. Uma estrutura em ruínas. Tá parecendo um local fortificado. Opa, 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 peraí. Tem um negócio ali. Tem uma entrada aqui. Não vou deixar passar, não. Este caminho não vai adiante. Tá. Eu tenho que abrir por dentro, entendi. Vamos subir aqui. Nosso objetivo está a 34 metros na nossa frente. A entrada é por baixo. Novo local descoberto. Tumba do Nomarca. Ele não deixa não usar águia. Tem bastante coisa pra cá. Tem bastante coisa pra cá. Tem que achar a tabuleta, né. Vamos lá. Vamos lá. Com certeza vou precisar da tocha. Que caia se eu vou ser a pior das maldições. Até parece... Maldição o quê? Aqui tem mais um aviso. Caso meus piores medos se concretizem. Blá, blá, blá. Ah, tem uma entrada pra lá. Tem mais algum lugar pra acender, tocha? Um cara morto. Um negócio de ouro aqui. Apenas que a gente não pode usufruir, né. Tem que tomar cuidado nesse lugar. Eventualmente você vai achar cobra. Olha! Só que não tem nada aqui. Caraca, tem muita coisa. Parece uma constelação. Tá, isso aqui fica pra um outro lugar. Por que que eu iria mover? Deixa eu subir nesse barco aqui. Tá, ele vai de um canto pro outro, né. Calma aí, deixa eu acender. Mais luzes sempre ajudam. Tem muita poeira aqui. É, tem um negócio pra lutear ali. Tava crente que dava pra abrir na porrada. Ah, foi daqui que eu vim. Será que eu tenho que... Calma aí. Vou baixar esse negócio. E empurrar esse aqui pra cá. Trazer pra trás, né. Ah... Agora eu consigo vir por cima, ó. Ah, eu sabia que ia ter um lugar pra quebrar por aqui. Faça um colar, blá, blá, blá. Não quero saber. Tá, foi um cristal. Eu tenho que encontrar uma tabuleta. Só isso. Tem outras salas aqui em cima. Mais um pra quebrar. Mais um pra quebrar. Pra dizer anute, não sei o que. Tem um negócio pra quebrar aqui. E outra coisa pra pegar. Lámena pesada. Ai. Ah, tá. Tem como ir por ali, então. É, só que eu vou ter que... Tá, mas deixa eu ver. Já que eu já posso ir por cima... Deixa eu ver do outro lado ali se tem... Não, não tem. Eita, ferro. Sai daí. Pegando fogo o negócio. Tá, vamos empurrar de volta. Achei que ia cair na minha cabeça. Traz pra cá agora. Agora é do outro lado que eu vou querer subir. Ah, ele só vai até ali mesmo. Como é que eu não vi isso aqui pra acender antes? Acende por baixo. Do outro lado tem? Tem. Que beleza. Vamos lá. Só mais um pouquinho pra trás. Vamos saber exatamente o que é que tem lá nos esperando do outro lado. A entrada por aqui não tem. Ah, mas eu já não vim aqui? Aparentemente não. Então... Horus concedeu vida, blá 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 blá. Ah, tem mais coisas pra cá. O grande guerreiro. Mais um desses... Cristais aqui. Isso é papel, é? Ou já toca fogo nisso aqui tudo, né? É, lá embaixo ainda tem uns negócios que eu não fui. Achei a tabuleta. Mais coisas pra saquear. Ali tem como sair. Eu só abri só, só que eu vou lá daqui a pouco. Acende aí. Acende outro também, que eu gosto de luz. Mas esse negócio de ficar no escuro não é comigo não. Caraca, quebrei geral, hein? Tá bom, vamos dar uma olhada na tabuleta. Todas parecem iguais. Inscrições antigas. Do velho rei. É, o velho rei. Concluímos. Tem dois lugares, né? Um vai pra baixo. Opa, tem um negócio ali. Como esse aqui promete mais prêmios, a gente volta por ele. Ah, foi isso aqui que eu queria quebrar e não consegui. Não, tô falando aquilo ali. Entra pra trás. Agora eu posso entrar e sair por aqui quando eu quiser. Não preciso mais da tocha. Beleza. Olha o meu cavalo ali. Nada bom. Agora vamos para a interrogação dourada. Tumba do Nomarca. Engraçado que eu já vi uma outra tumba do Nomarca, mas não era essa, né? Eu acho que pra cá não tem muita coisa não, só lá na frente. Eu vou andando porque eu não sei o que que eu vou encontrar. Tempestade. Será que eu subo aqui? Pelo menos subir e não tem nada, né? É, foi o que eu imaginei. Não vai nem falar onde é que tá a entrada da parada. É ali. Onde eu tava. Quase, hein? Fato, hein? Fato, como cães. Fato! 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 Fato. Fato! 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 Fato!